O que que é que é que é uma cerveja? Uma cervejinha moçada Isso aqui dá na roça aqui Opa, rapaziada O veneno E a ladinha, você quer também? Ah, quer, só faz Tem você também A da preta é você A da preta é você, rapaz Não, 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 não A da preta é você Não, 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 não Ah, o que ele cortou na vida Vai, 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 vai Vai, vai, vai Mostra em Coca-Cola, pera Coca-Cola Cobrar inteiro assim